olá pessoal tudo bem com vocês seja bem vindo ao canal para quem não me conhece eu sou a maria ferreira a nossa aula de hoje vai ser essa linda flor olha se já gostou deixa o like compartilha e quem não é inscrito se inscreve tá vem fazer parte aí do nosso canal certo ó como ficou lindíssimo vou mostrar para vocês o frisador que eu utilizei com esse frisador dá também para vocês fazer outros tipos de flores tá eu vou apresentar logo aqui a vocês os frisador que a gente vai utilizar ó que vai ser esse aqui que é da estrela show ó muito lindo perfeito tá ele é grande ele é o g ó a margarida a gente vai usar como sépala ó ele é listradinho igualmente a flor frisador então combinou bastante tá combinou bastante ficou muito lindo eu amei e eu vou usar o copo de leite como folha também que eu amo esse frisador tá então esses frisadores aqui é da fabiana ruiz da flor arte tá então se você quiser adquirir qualquer uma dessas peças vou deixar aqui durante o vídeo o número do whatsapp dela e na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site dela tá bom e vou deixar fixado também o link nos comentários para ficar mais fácil para vocês tá bom então vamos por materiais então além do frisador o nosso materiais vai ser a fita crepe um palito para marcar certo um arame eu tô usando 18 mas você usa o que você tiver você pode utilizar também mangueirinha que eu não vou utilizar nessa aula porque minha mangueirinha acabou aqui tem tinta laranja tá e o verde músico uma cola instantânea uma tesoura para gente cortar certo o EVA da cor da sua preferência eu vou utilizar amarelo e o verde para folha e você vai utilizar e também uma prancha um grill eu eu aconselho você usar um grill ou um ferro de passar porque a peça é grande então vamos para o passo a passo aqui para deixar o seu caule grossinho eu enrolei uma tira de EVA aqui deixei grosso e fiz o acabamento com a fita crepe tá se você também não tiver a mangueirinha que ali você coloca faz da grossura que você quiser tá bom vou usar a tampa do frisador como molde tá então vou colocar aqui ó certo e com o palito eu vou marcar aqui certinho o tamanho das pétalas ó eu marquei aqui ó eu marquei duas porque uma dessa aqui aqui eu vou fazer o botão tá agora para fazer uma flor você pode fazer eu fiz eu marquei quatro mas você pode fazer também de cinco tá e para o botão eu vou usar somente uma certo ou então pessoal se você não levar jeito de frisar ela direitinho cortada como molde você pode fazer isso aqui ó medir ó e cortar aqui o quadrado maior do que a peça tá porque quando esquenta ela ela encolhe tá então você corta aqui ó maior do que o frisador também e dá super certo não tem como ter erro aqui você vai frisar bem frisado certo ó eu marquei tá vendo mas eu deixei no quadrado porque que eu marquei eu marquei só para poder eu ter é ter a direção certa da pintura que eu vou fazer tá para não ficar o quadrado puro e você fazer a pintura torta certo aí feito isso você vem ó com a sua tinta laranja tira o excesso e aqui no meio ó no meio da pétala você vem ó faz uma bolinha e aí puxa ó de dentro para fora tá ó eu só não deixo muito marcado tá aqui sempre tem que ficar mais fraquinha a tinta então todas eu vou fazer esse processo eu vou fazer só de um lado mas se você quiser fazer no fundo também você faz né e pronto ó essa daqui eu não fiz porque o botão vai ficar fechado mesmo então não tem necessidade de você pintar esse daqui eu vou frisar para vocês verem como vai ficar tá e esse daqui você corta se caso você for fazer desse jeito aqui aí você corta certinho no molde ao contrário se você for fazer desse jeito aqui ó você vai frisar primeiro para depois recortar tá bom ó já a folha eu vou cortar eu vou utilizar a tampa porque eu quero uma folha menor mas se eu quiser uma folha do tamanho dele mesmo eu vou utilizar essa parte aqui para como molde tá bom aí eu vou pegar esse daqui e faço o mesmo processo vou marcar ó e depois eu pinto e recorto ó marquei a folha aqui ó esse daqui eu vou cortar aqui um quadradinho ó certo vou fazer dois para fazer a sécula então vou frisar duas vezes esse daqui tá bom aí eu vou cortar o quadradinho porque eu acho que fica melhor ó lembra que o quadradinho que você corta você tem que cortar maior do que o frisador porque quando esquenta o levear e encolhe tá ó aqui agora eu vou pintar olha eu não pinto ela toda não tá ó eu deixo as pontinhas sempre mais clara ó tá vendo agora feito isso eu vou pintar também vou aproveitar e pintar logo aqui a sépala você pinta uma você pinta de um lado só tá a outra você pode pintar os dois lados desse jeito aqui já é o suficiente ó certo ó a minha folha só pintei um lado tá mas se você quiser pintar os dois também você pinta tá bom aqui agora você vem ó e recorta na marca certinha pronto ó cortou agora a gente vai vir aqui ó com laranja ó você pode até usar o pincel que o a bucha que você usou o verde para não ficar muito laranja fica uma cor mais escura tá ó pinto a lateral e depois dou uma puxadinha para dentro ó certo ó só não deixa muito pesado de tinta tá olha ficando desse jeito aí se você quiser mais forte você pinta mais forte se não você deixa assim tá pronto ó para nós fazer o pestilho você vai pegar uma tirinha de EVA 7 de comprimento 3 de largura dependendo aí também do tamanho do pestilho que você quer eu vou cortar assim ó todo desse jeito aqui ó tá vendo vou cortar desse jeito olha cortei todinho tá vendo ó aí agora vou fazer o que vou enrolar ele ó e vou pintar todas as pontinhas ó enrolei assim ó vou pegar agora um pouco aqui ó do laranja e aí eu vou botar em cima de alguma coisa aqui ó e vou enfragar ele ó tá vendo pronto ó todo pintadinho agora aqui vamos frisar depois eu dou continuidade do pestilho tá bom aqui para nós frisar a gente coloca o ladinho aqui da florzinha ó para esse essa marquinha aqui que é o lado que encaixa então você vai deixar já seu frisador na posição para não demorar na hora que você for frisar tá bom aí você pega aqui ó e esquenta seu EVA e deixa molinho certo esquentou seu EVA molinho aí você vem aqui ó coloca e já vem já com a tampa ó e encaixa tá vendo ó aperta aqui ó as pontas olha olha agora vamos frisar a folha você coloca também o frisador na posição e deixa seu EVA ficar bem molinho certo e esquentou deixou molinho aí você vem ó coloca a tampa aperta a ponta aqui ó e aperta o fundo ó sempre dando essa viradinha olha olha que lindo que lindo bem frisado eu sempre faço isso na minha folha ó ó dou uma puxadinha que é para dar o formato ó tá vendo ó aqui também mas eu gosto de fazer mais aqui na ponta certo ó que linda frisado perfeito esse daqui é a mesma coisa você bota na direção certa tá e aí você deixa seu EVA ficar bem molinho o segredo é esse ó aí você coloca ó e aí você aperta as pontinhas aqui ó para ter certeza que vai frisar direitinho ó olha que lindo bem frisado depois de frisado aqui você corta até aqui embaixo ó tá vendo ó deixa só esse espaçozinho aqui do arame ó tá então você vem aqui certinho ó seguindo a marcação e vai cortando assim ó certo tipo separando ó mas tem que vir aqui embaixo mesmo ó ó tem que fazer um corte perfeito aí para sua flor também ficar perfeita certo ó cortei aqui vai ser o botão que eu vou fazer vou fazer dois botãozinhos e aqui essa que a gente frisou o quadrado você vai fazer o mesmo processo ó você vai cortar ó certinho até aqui embaixo só deixando esse espaço certo então aqui você vai seguir a marca do molde certinho ó ó que é essa marca aqui mais grossa a última aqui ó tá vendo você segue ela certinho ó recortei tá vendo ó como fica eu acho que fica bem melhor quando a gente frisa o quadrado do EVA tá vendo como fica o tamanho olha a diferença parece que ela fica bem maior né tá vendo fica bem perfeito então aí fica a sua opção se você separa ela ou você corta frisa e depois corta certo pra cortar aqui pessoal o segredo de cortar aqui é deixando a ponta tá pra gente fazer a sépala ó você separa e aqui ó você vê que tem uma marcação maior do que as outras tá vendo as outras vem aqui e essa vem até aqui em cima então você vai centralizar a ponta da sua sépala nessa direção aqui ó ó eu só faço a ponta mesmo tá eu não tiro tipo é não corto a pétala toda não ó eu só faço pontas ó tá vendo todas você vai fazer esse processo aqui ó segue essas marquinhas esses pontinhos que vai dar certo ó olha só tá vendo eu corto até aqui ó nessa marca deixo só esse miolinho aqui ó certo ó pessoal aqui está minhas pétalas tá ó aqui tem quatro uma pro botão e aqui nossos pestilhos e as nossas folhas tá meu arranjo vai ter mais folha do que flor certo aqui pra gente armar nosso pestilho ó eu vou dar uma dobrada aqui no arame e aqui eu vou colocar cola e vou enrolar meu meu pestilho bem apertadinho pra ele ficar bem abertinho tá ó vou colocar aqui e vou apertar bem olha bem abertinho ó tá vendo ó aí se você quiser botar alguma areinha alguma coisa aqui amarela cor que você preferir você também bota que fica legal tá mas o meu eu prefiro eu prefiro que ele fique desse jeito aqui ó eu pego ele aqui com a mão e faço assim ó ó pra ele ficar bem bagunçadinho e ficar as pontas fininhas já que eu não esquentei tá porque aqui eu não esquentei ele pra ele ficar assim não eu na hora de pintar que deu esse efeito na hora que eu enfreguei assim na tinta tá olha como ele fica ó bagunçadinho perfeito aí agora aqui ó eu dou uma cortadinha aqui ó pra deixar ele bem encaixadinho no fundo da minha flor ó aí eu deixo ele assim ó pronto aqui agora eu vou vir com a minha primeira pétala e vou encaixar aqui ó tá vendo que o corte é onde vem ó ó os cortes vem tudo aqui embaixo só tem espaço de enfiar o arame aí aqui eu vou colocar a cola aqui ó que eu quero ela bem encaixadinha ó ó eu faço assim ó e espero colar ó tá vendo ó que lindo ó se você quiser se você quiser a primeira pétala você deixar ela assim ó é só você dar um calor nela tá esquentar um pouquinho e aí você bota ela assim ao contrário ó tá vendo mas não pode esquentar muito pra não tirar o frisado tá só que a minha eu vou deixar assim porque eu achei que ficou linda também aí eu vou vir com a outra e vou fazer a mesma coisa eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou intercalar certo ó venho aqui e intercalo ó tá vendo ó olha novamente com a outra boto cola e sempre intercalando tá ó pessoal olha que espetáculo agora vamos colocar a nossa cépala ó uma cépala eu pintei só um lado tá vendo ó que é esse lado vai ficar na flor tá ó eu coloco cola aqui ó nessas nessas bordinhas e intercalo ó ó ó ó que lindo só com uma ela já fica perfeita ó pessoal eu fiz esse a cépala com esse frisador porque ela é listradinha também igual o o frisador tá vendo igual a flor ó é listradinha então acho que combinou bastante essa daqui a gente pintou dois lados porque eu vou colocar o contrário então isso aqui vai dar pra ver se caso você não pintar aí eu vou botar ela ao contrário ó coloco cola aqui ó nas pétalazinhas aqui e coloco embaixo também porque ela vai encaixar aqui ó e aí eu intercalo também ó ó que linda fica ó pra aqui gente fica muito fofa esse frisador pequeno pra gente usar como um cépala ó eu amei demais ó e aqui o próximo passo a gente vai engrossar o caule tá aí eu vou pegar aqui ó uma tira de EVA pra ficar grosso já que eu não tenho a mangueira certo minha mangueirinha acabou aí eu vou fazer isso aqui pra poder engrossar a arte da minha flor ó e aqui depois eu venho fazendo o acabamento com a fita crepe tá ó ficando desse jeito ó deixei assim grossinho tá vendo ó compatível com o tamanho da flor tá aí feito isso a gente vem com a nossa tinta e pinta a mesma tinta o mesmo verde que você pintou suas folhas tá aí você pinta o caule e ele deixa todo verdinho olha perfeito demais não arraso agora vamos fazer o botão tá ó pra fazer nosso botão vou pegar um pedacinho de EVA bem pequeno mesmo só pra encaixar nossa flor já fiz a dobra aqui ó e aqui a gente enrola tá ó não precisa ser grande não é só mesmo pra encaixar a flor tá ó ó feito isso você pega a sua florzinha ó aí eu boto cola aqui ó no fundinho que é pra encaixar aqui ó no miolinho tá vendo ó agora eu vou fazer o que vou colar ele aqui ó ó vou colar ele aqui a primeira pétala ó tá vendo agora eu vou vir com as outras por cima ó colocando cola aqui ó e encaixando ó uma por cima da outra tá vendo ó aqui também mesma coisa ó pra ficar bem fechadinho certo e agora aí vem essa a última vem por cima também ó pronto ó tá vendo fechei aqui agora eu vou fazer o acabamento fechando aqui pra não ficar aberto ó que eu quero ela toda fechadinha assim ó certo aqui ó vou botando cola aqui ó e vou fechando olha ficando assim ó tá vendo vai ficar só um buraquinho aqui mas não tem problema aí você vem ó com a sua sépala ó a sépala pro botão você tem que cortar até aqui embaixo ó porque isso aqui é estreitinho tá vendo então se você não cortar vai ficar uma montada por cima da outra então você corta também até embaixo ó ó corta bonitinho aí pra não ficar rebarba tá se ficar alguma rebarba você tira aí feito isso você cola ela vou colocar também uma sépala só ó eu gosto de botar cola aqui na pontinha também ó que é pra ela ficar bem arrumadinha tá mas se você quiser a sépala meio aberta aí você intercala também ó aí eu faço isso aqui e seguro ó que ela vai colar já tudo olha tá vendo agora aqui você vai fazer a mesma coisa da flor tá você vai engrossar ele aqui com fita crepe uma camada de EVA e depois o acabamento com fita crepe tá ó pessoal ficando assim eu fiz dois botões e três flor tá aqui eu vou pegar o que ó vou pegar a arte maior que é essa daqui e vou colocar um desses botões ó vou prender ele aqui ó certo e vou fazer o acabamento vou deixar ele mais alto do que a flor aqui ó ó eu prendi ele aqui em cima e aqui eu já aproveito logo pra fazer o acabamento tá que é a pintura ó aqui agora eu vou pegar esses daqui e vou prender aqui embaixo ó vou botar uma mais alta do que a outra tá vendo ó ó vou prender aqui assim aqui eu dou envergadinha pra não ficar montada uma por cima da outra ó aí aqui no meio eu vou colocar essa e o botão ó ó eu sempre dou envergadinha neles todo ó vai ficar desse jeito tá vendo ó então eu vou prender aqui e volto pra gente colocar as folhas ficando assim ó tá vendo ó é um arranjo pequenininho tá tipo só com três flor mas a quantidade de folha que eu vou colocar ele vai ficar bem charmosinho tá ó sem folha ele já tá lindo aqui pra gente fazer ó toda vez que você frisar a folha você pega aqui ó dá ó dobra certo fecha ela e faz isso aqui ó dá uma esticadinha de leve só pra ela dar esse movimento ó certo aqui eu rasgo eu não corto de tesoura lembra disso tá eu rasgo que é pra ficar bem fininho o acabamento fica perfeito aqui ó coloco cola eu vou colando e vou fazendo logo o acabamento com a fita ó eu gosto de armar primeiro porque aí eu sei eu fico é ciente de onde precisa mais folha ó eu vou começar a colocar algumas folhas aqui tá aí eu vou colar aqui ó e aqui eu puxo ó que é pra não ficar muito encostada na flor aí eu venho com a tirinha de fita crepe eu rasgo a fita crepe pra ficar mais fácil não ficar muito grosso ó e aqui eu enrolo ó basta uma volta só ó e aqui eu já aproveito e já pinto também ó ficando desse jeito tá vendo aí você vai colocando a folha aonde você achar que fica melhor aí no seu arranjo tá se você quer mais folha aqui embaixo na boca do vaso ou ele completo ou aqui em cima certo então eu vou fazer assim ó vou colocar menos folha em cima e mais folha aqui embaixo tá bom e aí eu coloco uma quantidade e daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês vou colocar aqui essa última aqui embaixo ó vou colocar ela aqui ó ó ó pessoal ficou desse jeito olha muito lindo tá a folha eu fui botando assim ó tá vendo ó uma do lado da outra tá intercalando pra não ficar tudo junta tá ó eu vou colocar ela aqui no vaso e trago pra vocês ver certo olha pessoal nossa aula como ficou olha maravilhoso ficou lindo demais vou virar aqui pra vocês ver ó ficou bem cheinho tá vendo ó ó então essa foi nossa aula tá aqui está o nosso maravilhosos frisadores da Fabiana Ruiz da Florarte tá bom então vá lá ver o preço e faça sua comprinha porque vale muito a pena tá vendo ó lindo demais mesmo ó então se vocês gostar deixa o like aí pra fortalecer o canal certo compartilha que vocês vão estar me ajudando e quem não é inscrito se inscreve certo fica com Deus até o próximo vídeo